Fala aí meu irmão, vou trazer hoje pra você um bagulho Meu irmão Meu irmão, o gatinho Porra, não tem nem palavras pra descrever Que esse gatinho aqui, ó Gatinho, caralho meu irmão Só isso que eu vou pra tu, só isso Mais nada meu irmão, sério Xiu, o cachorro e o gatinho Caralho Calma, calma, calma Vamos, vamos, é justo Demora Não, não, não Não, não, não Não, não, não Calma Tá ali quebrado, tá ali quebrado Porra aí Porra aí Foda mané Caiu Cachorro e o gatinho Cachorro e o gatinho Cachorro e o gatinho Que isso Que isso Menor Não vai tomar o cu Que isso Gatinho Pica Fala tudo Porra Vai dar beijo na casa do caralho Filha da puta Ai Ai Não, gatinho Oh, não Oh, não Gatinho Você foi pra casa do baralho Calma aí Eu confio Ah, mentiu 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 Cachorro e o gatinho Errei Calma, calma Eu confio Gatinho Gatinho Wins Porra Vai pra tu Mas é O gatinho Tá ganhando Cachorro Mas, meu irmão Ele tem o mesmo amor Pra mim Porque é mesmo boneco Não, então Qual foi da bronca Não se pega Pega no olho Calma Fica na tua Tranquilinho Com essa arma aí De filha da puta Fica tranquilo Pianinho Fica pianinho Fica pianinho Fica pianinho Fica pianinho Com essa porra aí Fica pianinho Merda Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no No, no Puta que me pariu Mané Eu tava tão pensativo Que eu nem pensei Eu tava pendurado Aí foi cortar a porra da orelha Perdi a porra da arma Boa Deu mole, filho Deu molinho Deu molinho Eu até fiz isso Que não dá molinho Fica mochicando Aí é fora Vai morrer não, praga bubônica? Caralho Toma no teu cu Tu me conhece nessa porra Não, errei, errei Viu? Acertei e matou Eu tenho que fazer o barulho certo, mano Esqueci o barulho Eu confundi um pouquinho Eita porra Calma, tô cedo O que aconteceu? Estourou, não estourou, o que aconteceu? Não Calma, calma, cry Calma que tem gameplay ainda Tô vivo Aê, menor Outro cachorro Quanto é tigre, mano Cada um dá Gatinho Gatinho e cachorro A gameplay Também sei Tentei fazer a Bárbara aí bonita, mas Dá não, não Dá não É, não esquivou Foda Só trompa abaixo que tu mata Com essa porra aí Vai ficar correndo mesmo, cara Para esperar eu bater Sério Ah, não quis dar doge É o que quer perder, né Tem que igualar o tigre Tem que igualar Tem que igualar Não pode estar ganhando Não pode estar ganhando Acho que quebrou, mano Acho que quebrou Bati primeiro, né? Não pode ficar mais Agora que eu não fui só pra acertar nele Não, não Tchau, tchau 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 Why don't you come again?